Oi, abre espaço, sai da frente, deixa os caras passar Abre espaço, sai da frente, deixa os caras passar É o pombo, é o Neymar, Vinicius Jr. e Paquetá É o pombo, é o Neymar, Vinicius Jr. e Paquetá Com a camisa da seleção, não pode se apegar O tropa vai se envolver e vai te botar pra ralar Oi, o Neymar não serve pra namorar O bonopombo não serve pra namorar Início Jr. não serve pra namorar O Paquetá não serve pra namorar O lance sem compromisso, mas não pode se apegar Você está muito longe de casa Aqui é o Brasil Tropa dos Cria, tropa da seleção Tropa dos Cria, tropa da seleção Ninguém te forçou, tu vivei com empolgação Tu está na treta de abate da tropa da seleção Ninguém te forçou, tu vivei com empolgação Tu está na treta de abate da tropa da seleção 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 Oi, abre espaço, sai da frente Deixa os caras passar Abre espaço, sai da frente Deixa os caras passar É o pombo, é o Neymar, Vinicius Jr. e Paquetá É o pombo, é o Neymar, Vinicius Jr. e Paquetá E a Coringa dos Cria, o Neymar não serve pra namorar Oi, o Neymar não serve pra namorar Oi, o Bando Pobo não serve pra namorar Oi, o Bando Pobo não serve pra namorar Oi, o Nício Jr. não serve pra namorar Oi, o Paquetá não serve pra namorar O lance sem compromisso, mas não pode se apegar Você está muito longe de casa Oi, 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 oi Oi, 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 oi Tropa dos Cria, tropa da seleção Tropa dos Cria, tropa da seleção Ninguém te, ninguém te, ninguém te, ninguém te forçou Tu vivem com empolgação Tu tá na treta de abate da tropa da seleção Ninguém te forçou, tu vivei com empolgação, tu tá na treta de abate da tropa da seleção Tropa da seleção Tropa da seleção Tropa da seleção Tropa da seleção